Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui, Rony Motoka! Olha só, hoje no rolezão aqui com a Dominar 400, na verdade eu estou me dirigindo a concessionária Tripobajaj, ali da Avenida Santo Amaro, no Brooklyn. Concessionária essa, onde eu adquiri essa moto. E estou levando lá para que os caras possam averiguar o que aconteceu aqui com ela, relacionado aí ao nosso painel, que vocês lembram, né? Quem me acompanha, viu aí que eu fiz um videozinho falando da oscilação aí no painel. Oscilação essa causada aí, provavelmente, por um problema de conexão ou até mesmo um problema de bateria, né? Uma vez que não é nada incomum eu dar a partida nessa moto e ela apresentar uma dificuldade de pegar na primeira. Tem vezes que eu aperto o botãozinho, ela simplesmente dá aquele barulhinho, como quem vai pegar, e para, não pega, eu tenho que apertar novamente para então ela funcionar e eu sair com ela por aí afora. Então, isso me sugere que ela pode estar com algum probleminha aí de bateria. Mas, vou deixar a moto lá na oficina da concessionária, para que os mecânicos, então, façam sua avaliação e deem o diagnóstico correto, né? E façam um conserto, se realmente precisar de algum conserto, se for algum ajuste, enfim. Por isso, que a gente compra a moto nova, né? Zero quilômetro, esperando que tenhamos um bom atendimento, um bom pós-venda, sem dúvida nenhuma. Então, chegando aqui na Tripobajage de Santo Amaro, É isso aí, meus amigos. Cheguei aqui na Tripobajage de Santo Amaro, vou deixar a motoca aqui para eles averiguarem, e aí vão me dizer o que aconteceu, e, claro, resolver o problema, se é que tem algum problema mesmo aí com a motoca, se é bateria, se é problema de conexão, seja lá o que for, a moto vai ficar aí para eles fazerem essa averiguação e resolverem o problema, tá certo? Quando ela estiver pronta, eu volto aqui, vou pegar e vou passar para vocês o que aconteceu, beleza?